Ok, é, aqui normal, normal, o quarto normal, aqui Opa! Por que que é isso? Rapaz, tem um brother, o que? Tem um brother correndo pra cá, velho! É um intruso, esse é um intruso, né? Olha, 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 já estamos dentro da casa, opa, tem uma mensagem, eu acho que é uma mensagem, né? É uma mensagem, ok? Ahn, atenção, todos os funcionários, inúmeras anomalias foram detectadas ultimamente Ok? Inúmeras anomalias foram detectadas ultimamente Preste muita atenção nas câmeras de vigilância E relate qualquer tipo de anomalia, o mais breve possível Quando você perceber que algo mudou Ok, entendi, velho, caraca, legal, legal Mas, bem, rapaziada, já estamos no jogo E olha só, estamos jogando A Young Observering andando, hein, cara? E, bem, rapaziada, esse aqui é mais um daqueles joguinhos Onde a gente tá numa casa mal assombrada E os objetos começam a deslocar de lugar Pinturas começam a mudar Começa a acontecer, mano, muita coisa brisada aqui E a gente precisa o mais rápido possível Noticiar as anomalias que estão acontecendo nessa casa, velho E ok, vamos lá, vamos lá então, cara Estamos numa casa aqui, mal assombrada Tá, e a gente tem que prestar atenção em cada itemzinho que tem na casa Pra gente lembrar Pra não ficar perdido e perder, né? Ok, aqui tem um violão O violão tá deitado de ponta cabeça Aqui tem uma foto, uma cadeira, um abajurzinho Ok, uma cama, um quadro, uma boneca muito estranha Tá, aqui embaixo tá pra relatar Relatar as anomalias Ok A anomalia está localizada no quarto Sala de estar Cozinha Banheiro Ou na sacada Ou no lado de fora da casa E aqui é o tipo de anomalia Ok, calma aí, eu já vou ler isso aqui, rapaziada Porque vamos prestar atenção já daqui, velho Porque senão a gente vai ficar perdido Alguma coisa some O flop já esquece Tá, o quarto eu já lembrei É fácil O quarto é boneco Violão Uma foto Um abajur Eu não sei o que é isso, velho Umas pílulas Um, dois, três Quatro Tá em quatro Tem quatro pílulas Aqui já lascou Aqui a gente tá literalmente lascado Porque é um cômodo grande Que é a sala de estar, né Ok, aqui tem umas caixas Não vou lembrar nem Mano, mas nunca é disso aqui, velho Uma cadeira reta Virada pra parede As cadeiras tão virada pra parede Isso aqui é bom lembrar Uma planta Um headset E só Ok, um armalhozão Aqui já lascou Aqui já Calma, tem como tirar isso aqui, velho Aqui, ok, tem como Caraca, velho Hum, aqui tem um quadro Nossa, que quadro é esse? Aqui tem um quadro desse em casa, rapaziada Na moral, velho Que horror O banheiro Tá, o banheiro tem um Que que é isso aqui? É um kit de primeiros socorros Eu acho Uma privada E é uma outra privada Só que eu acho que é pra lavar É pra lavar cabelo isso aqui? Eu não sei Eu não faço a minha ideia Talvez seja Aqui tem um cinzeiro, né Com um cigarrinho aqui Aqui fora também deve acontecer coisa Com certeza, rapaziada São meia-noite e meia Será que alguma coisa mudou E eu não vi? Era na moral As cadeiras são normais O quadro era esse Mano, que que é isso, rapaziada? Tem um Que que é? Isso aqui é pra tá aqui mesmo? Não sei, eu vou botar pintura Tamo na sala de estar Hum, vou botar pintura Tem pintura Olha, tá, pega Vem na minha frente Como assim? Ok, calma Já achei uma primeira anomalia Sala de estar Ok Sala de estar Hum, tá Presença de abismo Câmera Malfuncionamento de câmera Porta abrindo Objeto extra Fantasma, intruso Anomalia de luz Objeto desaparecendo Objeto se movendo Ok, achamos o primeiro Anomalia, rapaziada Maravilha, mano Começamos bem Eu não vou ganhar de primeira Com certeza Opa Anomalia Arrumada Consertada Boa, rapaziada São meia-noite e quarenta e oito Estão indo muito bem Só que eu não sei se o quadro é esse Eu vou chutar, velho, de novo Ah, tem pintura aqui, ó Anomalia de pintura Eu vou colocar Só pra mim ter certeza Que os quadros são realmente desse jeito Porque, mano Tem uma pessoa aqui Isso aqui é pra ser um fantasma Ou realmente é do quadro mesmo Eu não sei Tá aqui Vamos prestar atenção Aqui é a cozinha, rapaziada Tem um laptop na direita Não tem nenhum tipo de anomalia de pintura Na sala de estar Ok, a gente perdeu a primeira anomalia Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui é sempre seis O cinzeiro tá aqui Aqui fora tá normal Já são quase uma da madrugada, rapaziada Aqui tem quatro pílulas O quadro tá aqui Isso aqui mudou, mano? Pra mim nada se moveu O quarto, pelo menos, é o lugar que eu mais tô prestando atenção Talvez a pintura Eu vou chutar Living Que barulho Que barulho que foi esse? Ah, é porque deu uma da manhã Ok As cadeiras estão viradas pra parede A planta tá aqui ainda Os quadros Eles são desse jeito mesmo Ok Rapaziada, esse quadro não era assim nem lascando Esse quadro se moveu Lembra que era uma mulher meio estranha aqui? Tá É a cozinha Ok Achamos mais uma anomalia na cozinha Maravilha, rapaziada Cozinha Pantry Isso mesmo Cozinha Ah, ok Tem anomalia de sombra também Caraca, ok Beleza, beleza 1 e 13 da manhã Parece que nada mudou por enquanto Ah, ok O quarto é realmente o trilho Uma boneca O violão 1, 2, 3, 4 Ok Aqui Tá tudo virado pra parede A pintura tá normal Isso aqui tava aqui? Ó Tá todas as cadeiras viradas pra parede Isso é importante lembrar Ok Aqui tá normal? Aqui, nossa, eu não vou lembrar Nossa, mano Alguma coisa já deve ter Ah, vamos aqui no banheiro então Porque tem uma sombra aqui Isso aqui é uma sombra, né Pelo amor de Deus Uma anomalia de sombra Mano, mas por que que tem uma sombra aqui? Quer dizer que tem alguém no teto? Isso significa que tem alguém no teto Então, tipo, pendurado aqui, né Porque a sombra tá falando pra baixo Acertei? Anomalia consertada Burra, rapaziada Tô indo muito bem, cara Pá, bom Pra mim é a primeira vez jogando E eu tô indo muito bem, né, velho Aqui ainda tá o isqueiro Essas caixas aqui, mano Como vocês devem ter mudado de lugar Eu não vi Tá, tá tudo Virando pra parede Os puffs tá tudo aqui Tá tudo igual Por enquanto Tudo numa boa Pelo menos eu espero, né Por enquanto tudo normal Nenhuma anomalia está atacando a gente Por enquanto Apareceu uma Opa Ah, sumiu o bagulho aqui da luz Primeiro socorro, viu Olha como é bom Precisa muita atenção, rapaziada Ok, banheiro Ok Aqui tá tudo normal na sala A sala tá tudo normal, né, rapaziada Ok Consertando a anomalia Por favor, aguarde Anomalia consertada Ok, flop Tá indo muito bem, rapaziada Isso é muito bom, mano Aqui ó, o kit voltou Cês tão vendo? Ok Aqui os quadros estão normais O quadro, a cadeira Elas ainda tão apontadas pra parede Isso é muito bom lembrar O que que é isso? No meu sonho você não tem cara O que? Eu tenho um cara assim, mano Eu tenho face Eu tenho uma face Ok Será que é abismo? Door opening Intruso O que que tá aparecendo aqui? Ah Atenção Nós estamos detectando Muitas anomalias na sua área Ixi, calma aí Calma aí É outro então É outro Botei outro Ok A gente precisa localizar As anomalias o mais rápido possível Rapaziada Tá, pera Pera, ok Aqui tá normal Aqui tá normal As cadeiras normal Tá Ai Consertou Eu acertei Eu nem sei Eu esqueci o que eu coloquei Eu coloquei outro Eu coloquei outro Caraca, eu acertei uma rapaziada Maravilha Tá, e ele falou que tem muitas anomalias Quer dizer que alguma coisa sumiu E eu não vi Ok O quarto tá normal O quarto eu garanto pra vocês Que nada mudou Aqui eu não faço a mínima ideia, velho Nossa, a cozinha A cozinha eu não sei, mano A cozinha eu tô brisado Será que na cozinha mudou alguma coisa E eu não vi, cara Aqui também tá normal Mas eu vou chutar Eu vou dar uma chutada agora Eu vou vir aqui na Aqui fora Eu vou colocar o que? Vou colocar um objeto se movendo Desaparecendo, rapaziada Porque eu acho que É um bagulho que é normal, né Ai meu Deus do céu, cara Será que aqui se moveu? Eu acho que aqui se moveu Eu vou chutar também Que objeto se moveu Não sei O objeto se moveu pra mim é o mais óbvio Pra acontecer em qualquer sala E coisa que eu não vi Então eu vou chutar, rapaziada Vou chutar o objeto se movendo O que que é isso? Olha aqui no Olha aqui no notebook, velho Tem um cara aqui, mano Olha a carinha dele aqui Ele tá fazendo assim, ó Ok, calma aí Ok, pera É na cozinha Mas o que que eu coloco? Intruso? Fantasma? É um fantasma, é isso? Mas, não Não é um fantasma Um fantasma não é tipo Aparecer aqui Meio estranho Não, eu acho que eu errei Não é fantasma Não sei o que que é isso É um intruso? Não é um intruso Um intruso é uma pessoa física Invadindo uma casa Ok, eu vou botar outro Talvez seja outro Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Do que seja isso aqui Aqui tá tudo normal Tudo normal O isqueiro tá aqui ainda Ahn, quatro Ahn Opa, achamos Era outro Ok, maravilha Tá indo muito bem, rapaz São duas e meia da madrugada Mano, eu espero Que a gente consiga ganhar E só avisando pra vocês Que o jogo vai até seis da manhã O jogo vai até seis da manhã E acabou de se mover Velho, a toalha aqui, né Ok, ao vivo Ao vivaço O fantasma tá poucas ideias, né mano As anomalias são poucas ideias Nesse vídeo aqui Vamos mover o bagulho Na cara dele também Pra deixar de ser cego Maravilha Nossa, mas se moveu muito rápido Deu até um susto em mim Cê é louco, mano Rapaziada Cês tão vendo isso aqui Então, acabou de aparecer na minha webcam Eu não faço a mínima ideia do que seja isso Eu acabei de mudar a webcam Só pra vocês verem Eu não sei o que é isso É um intruso, né É o que? É leave room Leave room Leave room É intruso Intruso É um intruso É um intruso É um intruso Sete das onze anomalias Ok, rapaziada Fomos bem, né mano É, pra primeira vez jogando Eu acho que eu fui bem, cara Não, tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Eu acho que eu tô Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso? Por que que abriu um ab... Caraca, abriu um ab... O que que é isso, velho? Ah, o que? É o que? Ah, é quarto abismo Caraca, são duas da manhã, rapaziada Mano, olha isso aqui Tá abrindo um portal pro Nether do Minecraft aqui agora Olha isso aqui Uma presença de um abismo Porque, na moral, isso fica um abismo, né Ah, tá, arrumamos, arrumamos Ok, era isso mesmo, rapaziada Ok, maravilha Oh, a cadeira mudou de lugar Eu sabia que essas cadeiras iriam mudar Eu sabia, eu mantinha certeza Ok Ó, tô indo muito bem Calma, essa noite aqui Eu acho que a gente vai conseguir Isso aqui mudou, né Isso aqui acabou de... Mano, isso aqui não era preto nem lascando Cozinha... Não, 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 não Não, não, não É um abismo de novo O que que é isso? Isso aqui não... Mano, não era preto aqui nem lascando Não tô louco? Eu não tô maluco? Não, 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 não Não, 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 não Ok, é... Aqui normal, normal O quarto normal Aqui Acabou de se mover um objeto E rapaziada Apareceu um homem... Mano, um homem sem roupa aqui, velho Mano, acabou de aparecer um homem sem roupa Aqui no meio da cozinha, cara Isso aqui é o que? É um invasor, mano Ô, tá se movendo um objeto aqui Caraca O que? Acabou de aparecer um homem sem... O velho, mano O velho com as tetinhas meio murcha Ok É um intruso Ah, não, tá aparecendo muita anomalia Calma, calma, jogo Calma Aí, arrumamos Ok, agora tem um objeto se movendo Cozinha Objeto se movendo, né Objeto se movendo Ok, calma Tamo relatando bem E eu não faço a mínima ideia do que seja esse abismo aqui, rapaziada Ah, shadow Será que é shadow? Pode ser shadow Verdade Pode ser uma sombra Será? É verdade Eu não tirei... Ai, cara Que susto Ai, cara Que susto Mano, a porta acabou de abrir na minha frente, velho Caraca Que susto, mano Ok Aqui tá tudo normal Flop, tudo normal As cadeiras estão apontadas para a parede Os quadros estão normais Isso aqui já tava aqui Isso aqui eu lembro Ah 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 Que susto Filha da mãe O que que é isso, velho? O que que é isso? Calma É o que? É o que? Cozinha? É o fantasma Isso aqui é um fantasma Não, isso aqui é um fantasma Mano Acabou Cara, mano Esse jogo é muito brisado Tem uma cabeça dentro da privada Ok Não, tudo bem Intruso Não, beleza Não, tudo bem Super normal Uma cabeça aparecer dentro de uma privada Vocês não concordam comigo? Não Super normal Super normal Opa O que que é isso? Rapaz, é tão... O que? Tem um brother correndo pra cá, velho É um intruso Isso é um intruso, né? Balcone Mano, o que que é isso? Ahn... Tem um cachorro aqui fora, na verdade, né? É um cachorro Velho Ele saiu correndo daqui do mato E veio correndo pra cá a milhão Ok Ok Eu não me assustei Porque tava meio na cara, tipo Mano, se eu tô fazendo de um pisqueira aqui Eu não ia me assustar, velho Porque, na moral Eu já previa que Alguma coisa ele ia fazer Quando você vê o cara vindo em direção a você Eu não fico com medo Agora, quando o bagulho, mano É muito rápido Tipo, ele já vem Ai, eu assusto Ok Prestar muita atenção Prestar muita atenção Flop, bora, bora, bora Mano, pra mim não mudou nada Opa, mudou aqui Ok, isso aqui eu lembro Aqui eu lembro, aqui eu lembro O objeto desapareceu Ok, isso aqui eu lembro Tinha alguma coisinha aqui, ó Ele desapareceu, rapaziada Ok Muito bom, Flop Ó, tem que lembrar disso aqui também, né, rapaziada Esse negocinho da mesa, velho Nossa, nunca vou lembrar disso aqui Na moral, velho Ok, a gente consertou mais uma anomalia Os pratos O laptop Tudo normal, rapaziada Tem a cadeira aqui no fundo também Que é bom lembrar Vamos, vamos, o jogo da segunda manhã Opa, a porta abriu Essa porta aqui não tava aberta Ok, a porta abriu Ainda, olha como eu presto atenção, velho Como que eu vou prestar atenção Uma porta na lateral, velho Ok É, door opening Ok, maravilha Maravilha, Flop Vamos, rapaziada Tô sentindo que essa aqui É a play que a gente vai conseguir vencer, cara Bora, mano Bora, bora, rapaziada Ok, ok Porque agora a coisa começou a ficar mais difícil, viu As cadeiras estão normais Padrão Padronizada 5 e 15 da madrugada Flop Meu Deus, rapaziada Só vamos, velho Vamos ver esse jogo Pilantra Filha da mãe, velho Nós até vi um homem sem roupa aqui Ai, essa parte Ele tava meio aqui, né, rapaziada Oh, que jogo brisado, cara Eu vou chutar, não sei Eu acho que tinha Mas eu acho que também não tinha ao mesmo tempo Tipo alguma coisa aqui Eu acho que não, né Talvez não Ok, eu acho que eu tô brisado pra caramba, rapaziada 5 e 23 da manhã Flop 1, 2 Eu vou falar pra vocês que eu realmente arrepiei, velho Eu, 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 deu um sucime Ok, maravilha Banheiro Objeto se movimentando, né, rapaziada Ok, isso mesmo Acabou de se movimentar a toalha Caraca, 5 e meia da manhã, rapaziada Meu Deus, você tá muito perto de conseguir, velho Falta meia horinha Opa, ó O isqueiro sumiu Boa, finalmente esse isqueiro Fim da manhã sumiu, cara Eu fiquei esperando por 14 noites E 700 horas Esse isqueiro sumir E ele finalmente sumiu É bom Porque eu ficava prestando atenção só nele, velho Objeto desaparecendo Ok, maravilha Flop, tá indo muito bem, rapaziada Na moral, essa aqui a gente consegue Essa noite aqui A gente vai conseguir ganhar sim Porque o isqueiro, filha da manhã Finalmente desapareceu Maravilha, Flop Maravilha Bora, 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 mano Anomalia consertada Ok Vamos, vamos, vamos Por favor, velho 5 e meia, 5 e meia Passa a hora, passa a hora Por favor, olha Ok, esse quadro tava aqui Esse quadro tava aqui 1, 2, 3, 4, 5 Ah, o quarto sumiu A câmera do quarto Não tem câmera do quarto Isso é... O que que esse quadro é esse? Ok, calma Mal funcionamento de câmera Ok, porque a câmera do quarto Ela desapareceu Vocês percebem que quando eu mudo pra cá A câmera do quarto não aparece Ou seja, é mal funcionamento de câmera E aqui o quadro acabou de se movimentar Ok, a gente consertou Agora a gente vem aqui Na sala E coloca Que o quadro Ele mudou Rapaziada Não, a gente tem tudo pra ver Essa noite, velho Acabou de aparecer duas anomalias A gente consegue, Flop A gente consegue, Flop Ok, ó A câmera do quarto voltou Ok, maravilha Vamos, Flop Vamos, Flop Na moral, rapaziada Vamos, velho Falta 10 minutinhos Acabou, acabou Não, acabou, acabou A gente não vai perder A gente não vai perder nem nascando, velho 10 minutinhos, rapaziada Ah, normal, normal, normal Cadeira essa aqui não Normais Ah, aqui o quadro Ah, cinco pratos Aqui, aqui, aqui Laptop Maravilha Vamos ganhar, rapaziada Não tem nada de objeto desaparecido Na sala de estar Opa, a câmera mudou A câmera mudou Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, parabéns Você sobreviu ao seu trabalho Cara Mas você consertou 25 das 26 anomalias E eu sabia Onde estava a última Que foi a cama Que mudou de local Não, cara Não, eu estou contente Mas estou triste também Não, velho Ai, cara Eu ia acertar tudo, rapaziada Mas, beleza A gente conseguiu O que é o mais importante, cara Mas, bem, rapaziada Eu vou descendo este vídeo Por aqui, cara Espero muito que você Deu gostar dessa gameplay Época e assustadora De I Am Observer Andar E, cara Que jogo magnífico Eu gostei bastante, não é mesmo? E, bem, rapaziada Essa gameplayzinha aqui Que vocês estão vendo no fundo É de uma outra casa Assustadora Que está presente no jogo Que eu posso estar trazendo para vocês, tá Posso gravar para vocês Um outro vídeo Então, comente aí embaixo Se vocês querem mais vídeos Sobre o jogo no canal Eu vou deixando vocês por aqui Até o próximo vídeo E falou, meu brother Até o próximo vídeo